Música Nós estamos no acesso principal a Vilas do Atlântico. Por aqui uma placa da Prefeitura sinaliza a obra de requalificação asfáltica para a via Avenida Praia de Itapuã. As faltas de qualidade, trânsito fluindo normalmente, via que dá acesso às principais bares e lojas da cidade. Te pergunto, Lauro de Freitas se resume apenas a isso? Será que a população está satisfeita com essa obra ou tem muito mais a fazer? Contente de uma parte que realmente está a revitalização de Vilas. Agora eu soube que só é uma avenida. Isso aí é que eu não fiquei contente, fiquei triste porque na verdade não só Lauro de Freitas está toda desburacada, com Vilas também está bem acabadinha. Esse é o grande questionamento da população. Por que em uma cidade como Lauro de Freitas, com mais de 180 mil moradores, uma obra que se resume a apenas uma avenida? A poucos metros da avenida Praia de Itapuã, os buracos já começam a aparecer. E à medida que vamos nos afastando de vilas, o tamanho dos buracos e a gravidade do problema só faz aumentar. Aqui em Buraquinho para os moradores, o bairro já mudou de nome, virou buracão ou cratera, porque são vários buracos por toda a pista, onde a gente pode até caminhar, porque por aqui carro nenhum se arrisca a passar. Verdadeiras crateras que prejudicam toda a suspensão do carro. Por aqui o que ouvimos foram muitas reclamações dos moradores com muitos prejuízos. Está horrível, está chovendo, a gente sabe, tem uma certa compreensão, mas está falta de serviço público, falta do prefeito vir olhar, essa buraqueira toda, porque está aumentando. O buraco começa pequenininho, você não toma providência, ele vai ampliando, ele vai aumentando. Aí torna-se uma cratera, como tem casos aí que outro dia eu fui, caí numa cratera, arrebentou a suspensão do meu carro, estourou o pneu, estourou tudo, e quem vai pagar o prejuízo? Já furei pneu aqui, minha esposa já caiu no buraco, quase não saiu. Está horrível, está horrível. O clima é rupestre, estrada de barro, buracos e até cavalos pastam em plena cidade. Esse senhor, que veio de Morro do Chapéu, ficou impressionado com a quantidade de buracos por metro quadrado. Eu fiquei impressionado, porque na estrada não teve um buraco. Aqui eu fiquei impressionado, uma cidade dessa, com as construções maravilhosas, todo mundo faz suas casas boas, seus comércios, mas a gestão está pecando muito. Quem anda pela avenida Priscila Dutra não consegue entender por que essa obra tem escala de funcionamento e não mostra sinais de andamento, quem dirá, de finalização. Pelo menos para a região da Priscila Dutra, os moradores de Lauro de Freitas podem ter uma explicação para essa quantidade de buracos aqui na região. Obras da Embasa na pista. Dizem que há máquinas. A nossa reportagem não conseguiu encontrar nenhuma. Entramos em contato com a Embasa para saber o porquê que a obra não está em andamento, mas não tivemos sucesso no nosso contato telefônico. Não, que bagunça, Embasa. Olha o que ela faz aqui. Quer dizer, eu não sei se é Embasa, a firma que está aí é Embasa, né? Mas geralmente você... Hoje em dia tem muitas essas firmas aí que chamam, como é que chama? Terceirizado. Terceirizado, justamente. Quem é que vai saber quem é terceirizado hoje? Mas você anda sempre por aqui? Já está há quanto tempo essa obra aí? Mais ou menos uns dois meses. Dois meses? É. Você vê gente trabalhando? Porque hoje eu não vi nada. Não, vê a gente trabalhando. Agora, só que para você ver alguém trabalhando, você tem que vir à parte da manhã. Ah, é só de manhã. Tem escala de trabalho só de manhã. Não, se trabalha de tarde, ninguém vê não, né? Nunca viu. Nunca vê. Conversei com o secretário de infraestrutura, André Luiz Carvalho, sobre a insatisfação popular com relação aos buracos. E muitas foram as explicações. Segundo ele, 40 vias já foram pavimentadas. Não só em vilas do Atlântico, como também em Portão, Itinga, Areia Branca e Caji. E que as obras não param, apenas foram prejudicadas pelo excesso de chuva. Estamos fazendo o paliativo. Nós temos mais de 90 dias de chuvas constantes quase todos os dias. Então, assim, nós tapamos o buraco, como a pavimentação é antiga, chuva e tráfego destrói de novo. Nós colocamos solo brita, o tráfego vai e destrói de novo. Então, nós precisamos, de fato, trabalhar de uma forma definitiva a drenagem, para que a gente proteja o que tem embaixo do asfalto, que é a base, e proteja o asfalto. E aí, sim, vir com o asfalto definitivo. A nossa intenção é recuperar as vias principais do município, como nós já fizemos na Avenida Fortaleza, em Tinga, na Avenida Santo Antônio, em Portão, na Avenida Silvandi, também em trecho da Mária Pingalso, no centro. Nós estamos trabalhando essas vias principais, porque, além de ser vias de grande tráfego, onde você atende a uma grande quantidade de munícipes, como é uma via de grande tráfego, Ao invés de trabalhar com o paliativo do tapa-buraco, nós estamos recapiando essas vias. E, assim, essas vias que eu lhe coloquei são vias já executadas. Em Buraquinho, o secretário citou que já realizou vários paliativos na região, mas que, da forma que se encontra a via, não há mais condições. Já está em processo de finalização um projeto para resolver o problema do escoamento de água, prejudicado pelas novas construções e pelo perfil do solo e lençol freático da região. O trecho em questão que você colocou é exatamente da rotatória indo em direção à praia. Aquela via, originalmente, era uma via de acesso às chácaras e à praia. Com o passar do tempo, a ocupação foi mudando e essas chácaras foram aterradas, dando lugar a condomínios de casa e prédios. Com isso, o lençol freático, ou seja, a água mina e infiltra na pista, além do acúmulo de água de chuva que cai superficialmente e não tem para onde ir, encharcando a pista. Com esse encharcamento da pista e o tráfego intenso, isso provoca a destruição da pavimentação. Nós estamos já concluindo, acho que essa semana nós concluímos o projeto, já temos, digamos, uma parte dos recursos com contrapartida para executar esta drenagem dos trechos críticos, dos trechos pontuais de acúmulo de água, tanto a drenagem de chuva quanto a drenagem do lençol freático. E, a partir disso, nós vamos entrar com a reconstrução da base, com o solo brita e a nova pavimentação, o recapiamento desses trechos críticos. E estamos trabalhando, captando recursos para fazer o mesmo trabalho que nós já fizemos no primeiro trecho de buraquinho, até a segunda rotatória de buraquinho, que é o recapiamento e a requalificação de passeios, meio-fio e drenagem. Então, nós precisamos, de fato, trabalhar de uma forma definitiva a drenagem para que a gente proteja o que tem embaixo do asfalto, que é a base, e proteja o asfalto. E aí, sim, vir com o asfalto definitivo. Sobre os buracos da Priscila Dutra, a Prefeitura está aguardando a conclusão das obras da Rede de Abastecimento de Água da Embasa, que, por ser muito antiga e já apresentar problemas, precisa de substituição. Documentos foram apresentados e mostram o efetivo encontro do secretário com a Embasa e a cobrança no cumprimento de prazos, embora, até o momento, não cumpridos. Existe uma, digamos assim, uma dificuldade, uma interface, que nós estamos já há muito tempo conversando com a Embasa e solicitando o posicionamento da Embasa, pelo seguinte, o município, como tem uma rede igual à pavimentação, uma rede de abastecimento de água antiga, a Embasa está sendo obrigada, de fato, a trocar, a ampliar a rede de abastecimento de água. Estamos tratando com a Embasa que seja feita rapidamente as obras dentro de um cronograma que nós já passamos a ela, o nosso cronograma de execução, para que a Embasa conclua as obras de infraestrutura abaixo do pavimento, para que nós possamos recuperar a via, dando a mesma qualidade que nós estamos fazendo em Vila do Atlântico e em outras localidades. Nós colocamos para eles um cronograma a partir de agosto, que ela cumpra a execução da rede de abastecimento de água para viabilizar que nós possamos executar as vias, a recuperação da mobilidade e da melhoria das vias dentro desse cronograma a partir de agosto. Outros pontos críticos da cidade são em Santa Cecília e na rua Gerino Souza Filho. Segundo o secretário, o que vem causando os problemas são, além das chuvas e do grande tráfego de veículos, várias as interferências que prejudicaram o andamento das obras. Ali, como em Buraquinho e como em outras áreas, como a Gerino Souza Filho, existe a questão do acúmulo de água de chuva combinado com grande tráfego e vias antigas, asfalto antigo. Também, ali nesse local, a gente tem várias interferências com Oi, Coelba, Embasa, e isso tudo vinha sendo tratado, ajustando, lá a gente está fazendo uma drenagem, recuperando, ampliando e melhorando a drenagem pesada, porque é importante para a conservação da pavimentação. Agora, com, digamos, a melhoria, o estiamento e a melhoria das chuvas e também solucionado as questões de projeto e de interferência junto à Embasa, Coelba e ou as outras concessionárias, a gente vem cobrando uma celeridade da empresa para que faça o serviço o mais rápido possível. Como nós não estamos logrando êxito, nós vamos estar complementando ou substituindo a empresa para que, de fato, nós façamos isso o mais rápido possível. Problemas no contrato, problemas com a terceirização, excesso de chuvas, não cumprimento de prazos pela Embasa. Diversos foram os motivos dados pela Secretaria de Infraestrutura para não conclusão de obras de recapeamento asfáltico na região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto